Então, vamos falar de uma outra forma de construção dos tipos de dados algébricos em Haskell, que é o tipo recursivo. Então, apesar da gente ter aprendido o tipo soma e produto, e eles são suficientes para implementar várias estruturas comuns para diversas aplicações, ainda assim, elas são insuficientes para a gente criar algumas estruturas lineares e não lineares, por exemplo, uma lista ligada, uma árvore e qualquer outra estrutura um pouco mais avançada. Então, para implementar esses tipos, a gente tem que definir um novo tipo, cuja definição é feita em torno dela mesma, por isso, o recursivo. Então, por exemplo, como é que é criada uma lista ligada no Haskell? A lista, eu vou dar um outro nome aqui, vou colocar list para diferenciar, ela é um tipo paramétrico, então tem um parâmetro a, que é o que ela vai conter, que tipo de valores que ela vai conter, e aí eu vou falar, olha, essa lista pode ser vazia, ou ela pode ser um elemento, um valor do tipo A, seguido de uma lista de A. Aqui, claro, eu não vou nem tentar compilar, porque ele vai reclamar que eu estou usando o operador da lista, aqui é só para ilustrar como é que a gente define. Então, veja que a lista de A, ela tem a seguinte definição, então ela é um tipo soma, em que um elemento da soma é o vazio, que marca o final da lista, e o outro elemento da soma é um produto, um produto de um valor do tipo A, que é a cabeça da lista, e um restante que é uma lista, e com isso eu posso fazer, por exemplo, posso definir uma lista vazia, eu posso definir uma lista com um elemento, com dois elementos, e assim por diante. E a lista vai ser finita, contanto que eu chegue em algum elemento que seja o elemento vazio. Só que como o Haskell tem uma avaliação preguiçosa, então ele não necessariamente vai avaliar toda a lista, a não ser que você peça o último elemento da lista, ele não vai avaliar a lista inteira, ele não vai tentar percorrer a lista inteira. Então, eu posso definir também listas infinitas, e não tem problema. Então, por exemplo, eu poderia definir um outro tipo de dado, chamado String, que é um String infinito de dados, ou seja, ele nunca pode ser vazio. Então, ele é definido por um valor do tipo A, seguido de uma String de A. Então, ele tem esse formato aqui. E com isso a gente pode fazer, por exemplo, uma lista, vamos colocar aqui um String, um String que vai, uma função String que recebe um int, e retorna um String de int. Então, um String de x vai ser o x, seguido da chamada recursiva de String com x mais um. E aí, a de se pensar, isso aqui é válido, né? Deixa eu ver se ele está, ele está reclamando que eu não posso usar esse símbolo aqui. Vamos trocar aqui. Vamos ver, aceitou, legal. Então, essa definição é válida? Sim, é totalmente válida, né? Ele compila. Se eu chamar String com o valor 1 inicial, tem que indicar aqui que eu quero que ele possa imprimir. Então, vou colocar um Derive Show, vamos recarregar. Ele vai gerar uma String infinita e vai ficar girando números até a hora que eu apertar o Ctrl-C e parar, né? Interromper. Veja, em poucos segundos já estava em 104 mil. Então, ele não tem problema nenhum em definir uma estrutura infinita, que não tem fim aqui, né? E, contanto que eu não espere pelo elemento final, porque ele não vai existir, tudo bem, né? Não tem problema. Eu posso, inclusive, transformar isso numa lista, né? Sei lá, eu defino para uma lista, até, né? Então, eu coloco um int, que é o elemento, a posição que eu quero capturar do String, uma String de A, e eu retorno uma lista de A. Então, um toList until, como é que ele funciona? Se eu quiser pegar zero elementos, da minha String, eu simplesmente retorno numa lista vazia, né? Então, vejo que agora, eu consigo criar algo que não é representável pelo String, né? O String, ele não representa um conteúdo vazio, né? Mas aí, se eu falo, olha, eu quero pegar zero elementos dele, então, eu posso converter numa lista vazia. Caso contrário, eu vou ter algo desse tipo aqui, eu tenho esse padrão que eu tenho que implementar, né? Ou seja, eu tenho um valor n que é diferente de zero, e tenho uma String, que é composta de um elemento x, e um restante da String, que é infinita, né? Aí, eu faço, olha, então, vai ser o elemento x, concatenado numa lista, que é gerado pelo ListUntil com N-1, né? E aplicado no restante da String. E com isso, eu posso fazer aqui, né? Vou recarregar. To ListUntil 10 String 1. E ele vai me gerar list, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Sem problema nenhum. Ótimo. Então, com isso, a gente viu como que a gente faz, né? Uma implementação recursiva de uma estrutura de dados, né? E vamos dar um outro exemplo que a gente vai tentar incrementar ao longo do curso, né? Então, vamos começar a implementar agora uma árvore binária. Então, uma árvore binária, eu quero fazer uma árvore que tem elementos apenas nos nós internos, então, o nó folha é vazio, né? Então, vamos chamar Tri de A. Eu tenho um nó folha que não tem nenhum valor do tipo A. E eu tenho um nó interno, né? Que ele tem uma árvore à esquerda, um elemento A e uma árvore à direita, né? Vamos colocar um Derive em Show aqui também. Legal. Então, com isso, eu posso, por exemplo, criar uma árvore T que tem a seguinte cara aqui, ó. Node Leaf 1 Leaf 2, Node Leaf 3 Leaf, né? Que seria equivalente a essa árvore aqui, ó. 1, 2, 1 e 3, né? Eu vou emitir as... Esse HLS está querendo completar tudo pra mim. 1, 2, 3. Pronto. Eu vou emitir aqui o... As folhas, né? Porque não tem nada de informação nelas. Então, ok. Então, essa árvore aqui, T, né? Seria representado graficamente por isso daqui. 1, 2, 3, né? Seria do 2 a raiz. Veja que, com essa definição de árvore, né? A única garantia que a gente tem dessa definição é que o nó folha não tem qualquer informação sobre o valor de A, né? Não tem nenhum valor associado. Eu tenho o tipo associado, mas sem valor nenhum. E os valores do tipo A estão organizados apenas nos nós internos, né? Agora, imagina que eu quero criar uma função insert que tente manter a minha árvore balanceada. O que é uma árvore balanceada? Uma árvore balanceada, perfeitamente balanceada, uma árvore binária perfeitamente balanceada é toda a árvore que o filho da esquerda e o filho da direita possuem a mesma altura, né? Então, primeiro, vamos criar uma função altura que vai pegar uma árvore e vai retornar um int. Então, vamos lá. Então, a gente fala aqui a altura de um nó folha é zero. Zero. E a altura de um nó, o elemento não importa, vai ser um, né? Porque esse nó tem um conteúdo, então vai ser um mais o máximo entre a altura da direita e a altura da esquerda, né? Então, a altura vai ser definida pela ramificação mais alta daquele nó. Deixa eu apagar isso daqui. Pronto. Então, eu tenho a altura e agora eu quero criar uma... garantir que eu vou criar sempre uma árvore balanceada, né? Não tem como a gente fazer isso se eu for inserir elemento a elemento, porque para manter ela perfeitamente balanceada, em certos momentos eu vou precisar de uma certa quantidade de elementos para cada nível da árvore, né? Mas vamos fazer a seguinte regra, olha. A árvore que eu vou criar pode ser desbalanceada contanto que a diferença entre as alturas seja no máximo 1, tá? Do ramo da esquerda para o ramo da direita. Então, vamos criar aqui insert balance que pega um elemento do tipo A pega uma árvore de A e retorna uma árvore de A. Legal. Então, vamos lá. Se eu tenho um elemento X que eu quero inserir no nó folha eu simplesmente monto um nó interno contendo X. Agora, se eu tenho um elemento X que eu quero inserir no nó interno agora eu tenho que fazer umas verificações veja que aqui eu não estou pensando numa árvore de busca então eu não tenho a necessidade de garantir que todos os valores da esquerda são menores que o da direita, né? Então, eu faço o seguinte olha, primeiro eu tenho que ver a altura de L e comparar com a altura de R, né? Então, digamos que a altura de L é maior do que a altura de R isso significa que está desbalanceado para a esquerda então eu vou inserir o elemento na direita para tentar balancear essa árvore não é garantido que eu vá fazer que eu consiga fazer isso com esse elemento mas eu vou melhorando a situação da minha árvore, né? Então, eu faço o insert balance do X à direita caso contrário caso contrário eu vou fazer o contrário, né? vou inserir a esquerda pronto e está feita a nossa implementação peraí deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada aqui aqui é coisa de estilo o estilo no rasgo que eu já não estou seguindo sei lá porquê é camel case então vamos seguir aqui para ele não ficar reclamando e aqui pronto pronto sem reclamações está feito então vamos dizer que eu quero fazer o seguinte vamos dar um reload aqui insert balance 1 no leave legal é uma árvore com 1 vamos colocar aqui insert balance 2 no leave bom colocou 1 para a esquerda está desbalanceado mas a diferença é de 1 e aí agora vamos tentar colocar o 3 legal então ele está tentando manter o equilíbrio só que veja que nada na função garante que a gente vai fazer a coisa certa se eu fizer isso daqui por exemplo olha só trocar o sinal aqui de maior para menor o que vai acontecer com a minha inserção agora ele está criando tudo pendendo para a esquerda ele não vai ao passar do tempo ele não vai começar a inserir para a direita ele vai só manter para a esquerda ou seja a gente fez uma implementação errada de algo alterando uma coisa muito pequenininha na nossa no nosso código e é um erro que é fácil de ser cometido então veja não tem nada na estrutura da árvore que impeça a gente de inserir o novo elemento no ramo errado e causar o desbalanceamento então essa simples troca do operador já destruiu nossa implementação e em um código grande isso aqui pode ser difícil de encontrar então vamos ver será que tem algum jeito da gente garantir que a árvore seja balanceada bom tem uma forma usando somente a DT de criar uma estrutura vamos chamar de B3 não confundam com a árvore B que é usada para outras coisas mas vamos chamar de B3 de balance tree que ela vai implementar uma árvore que sempre vai estar balanceada não tem como a gente criar uma árvore balanceada então ela ou tem um nó folha ou tem um nó interno que tem um valor do tipo A e tem uma árvore B B3 de tuplas de A então veja cada ramo que ele que ele desce na árvore ele é obrigado a dobrar a quantidade de elementos que a gente tem nessa árvore e isso naturalmente forma uma árvore balanceada então por exemplo eu posso ter uma árvore vamos chamar BD que vai ser o seguinte Bnode 1 Bleaf isso é válido? vamos ver se ele não reclama aqui é válido ótimo né eu posso ter uma árvore que seja sei lá vamos colocar o 2 aqui que era a nossa raiz né Bnode agora veja só o próximo node tem que ser uma dupla de valores então o primeiro era um valor só agora é uma dupla de valores então eu vou colocar aqui 1,3 é válido? ah não não é válido porque falta encerrar aqui com o BLEAF né BLEAF pronto é válido? é né então funciona desse jeito o BLEAF não precisa do cifrão então legal agora e se eu quisesse colocar aqui só o valor 1 não quero colocar o valor 3 aí ele fala não peraí não dá pra fazer isso né aqui ele confunde um pouco com os números né mas vamos fazer o seguinte vamos colocar especificar que o que eu quero aqui é uma árvore de int tá e agora o erro fica um pouquinho mais fácil de entender veja só ele não consegue converter o valor 1 numa tupla de inteiros porque ele tá falando olha aqui eu tô esperando que fosse uma tupla de índices e não um índice só o que que eu faço aqui né então vejo que com isso eu não tenho como construir uma estrutura que não seja balanceada não tem como vocês podem tentar né pra ver se chegam numa solução legal então a gente tem agora uma estrutura que garante pra gente propriedade de balanceamento e vamos tentar criar um insert balance 2 aqui que agora vai ser a inserção na própria btri né então vamos tentar fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente então se eu tenho um x e um blif eu vou fazer um bnode x blif né perfeito agora se eu tenho x bnode y ys que é o resto da árvore né é o que que eu poderia tentar fazer aqui vamos ver eu faria uma coisa desse tipo olha bnode y insert balance 2 x ys até que eu chegue numa folha não dá certo né eu já dei um erro aqui por que porque ele está falando assim olha você está falando que eu vou retornar um btri de a mas quando eu inseri um elemento x no ys o que eu quero nessa parte aqui né onde está o o nosso cursor o que eu quero nessa parte aqui é que ela retorne na verdade um btri de tupla de a né então essa parte aqui ele tem que retornar um btri de tupla de a só que não é isso que ele vai retornar ele vai retornar um btri de a então o tipo de saída daqui que a gente definiu não casa com o que a gente está tentando fazer né então veja só o no primeiro caso ok né porque eu recebi um belief que pode ser um btri de qualquer coisa e aqui dá pra eu assumir então que belief é um btri de a e aí eu retorno um btri de a garantidamente só que segundo o caso eu não tenho como garantir o que eu estou inserindo né ok o que a gente pode fazer aqui bom eu posso falar o seguinte ou eu vou retornar um btri de a então vou usar aquele either né ou eu retorno um btri de um tipo b qualquer né um outro tipo b um outro valor tá é e ele continua bom eu tenho que fazer adaptação aqui né então olha só nesse caso eu vou retornar um btri de a e nesse caso eu vou retornar um btri de b só que insert balance 2 ele retorna um wider então eu tenho que tratar esse wider né então veja que eu já estou criando complicações no meu código né então caso a inserção disso aqui seja left né um left xs vamos dizer vamos pensar o que a gente pode fazer aqui bom eu inseri no meu ys e ele retornou o mesmo tipo de ys né então se o ys era um btri de dupla de a ele retornou um btri de dupla de a ótimo eu posso simplesmente fazer left bnode yxs tá é em tese deveria funcionar né então vamos lá vamos ver aqui por enquanto né ele só está falando que não é exaustivo então ok se não é exaustivo não é problema porque a gente vai colocar agora outro caso que é o right se for right o que significa bom se for right significa que o btri é de um outro tipo um outro tipo que não casa com o tipo btri de dupla de a e eu não sei o que eu posso fazer aqui né bem da verdade eu não tenho muito o que fazer nesse caso porque é veja só que o bnode pra eu construir um bnode né vamos dizer que eu quero fazer isso aqui ó left bnode yxs o bnode yxs ele é do tipo btri de a né é o que ele era porque foi a entrada dele e agora eu estou falando que a saída dele vai ser um btri de b né mas peraí é essa construção aqui ainda deveria me retornar um tipo btri de a e o xs ele teria que ser um btri de dupla de a só que agora ele é outra coisa né porque foi alterado né porque ó o ys era uma dupla de a e quando eu inseri o x em ys voltou um right significa que ele mudou ele é outra coisa então o compilador não vai conseguir casar o tipo aqui e com razão porque não faz sentido eu fazer uma inserção dessa sendo que eu tenho essa exigência que a cada nível eu tenho que completar com mais elementos né então veja um desafio pra vocês tente implementar essa função pra essa btri né congela o vídeo pensa um pouco e retorna aqui então se vocês pensaram bastante vocês devem ter percebido que não não dá né não tem como a gente fazer isso vamos tentar então de outra forma eu vou não vou nem apagar eu vou comentar isso daqui pra manter a referência vamos tentar uma outra forma aqui digamos que eu tenha um outro insert balance que agora ele recebe um elemento do tipo A e duas árvores btris do tipo A e agora eu quero gerar né uma btri também do tipo A então veja agora eu tenho uma árvore da esquerda e uma árvore da direita pra gente juntar né então vamos ver o que a gente pode fazer aqui x então vamos primeiro caso x na verdade vamos tratar o caso geral aqui ó x esquerda direita né então se eu sei que as duas árvores são do mesmo tipo eu posso juntar as duas né como filho de x x sendo raiz então basicamente eu quero fazer uma coisa do tipo x é raiz e aí eu faço um merge de L com R pra gerar um btri de tuplas de A né vamos ver aqui como que eu posso implementar esse merge então merge digamos vamos colocar assinatura aqui né só pra gente saber o que que estamos fazendo então merge pega duas árvores do tipo A btri de A e gera um btri de tupla de A né então a condição que eu posso ter vamos ver a primeira condição belief belief né que simplesmente retorna um belief só que agora convertido pro tipo btri de tupla de A ótimo eu posso ter um outro caso mais simples né eu posso ter dois nós e como eles são do mesmo tipo eu garanto que eu posso fazer isso daqui olha só eu posso juntar né esses dois com uma tupla e eu aplico o merge recursivamente pronto né eu ainda teria que tratar alguns casos aqui né vamos dizer que eu tenho isso daqui ó belief e qualquer coisa e qualquer coisa e belief quando que isso pode acontecer né digamos que a altura da árvore é da esquerda e da direita são diferentes tá que pode acontecer isso eu tenho alturas de árvores diferentes que são completamente balanceadas nesse caso eu não vou ter elementos suficientes pra fazer a junção do restante da árvore então eu posso nesses casos específicos simplesmente falar olha eu não vou continuar a percorrer o restante da árvore porque não tem elemento pra eu casar eu descarto ou seja esse insert balance 2 fica muito parecido com um zip né o zip também se eu faço um zip entre duas listas e uma lista é maior que a outra eu descarto parte dos elementos né ok vamos ver peraí 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 onde que tá o erro aqui tá aqui tem maiúsculo então vamos lá pronto compilou agora eu posso fazer algo do tipo vamos ver aqui deixa eu colocar no código e depois eu eu rodo ali no no replo então bt1 vai ser um insert balance 2 do 1 num belif e belif pronto bt2 insert balance 2 2 belif e belif e finalmente o bt3 vai ser um insert balance 2 elemento 3 bt1 e bt2 tá então vamos ver aqui recarregar bt1 ok funcionou bt2 também bt3 também perfeito né então é uma árvore balanceada legal então a gente conseguiu montar uma espécie de função insert que não é exatamente um insert porque eu não posso simplesmente inserir um elemento na árvore eu preciso ter duas árvores que são compatíveis né mas que funcionam né legal bom a gente vai ver mais pra frente outras formas de definir uma árvore balanceada que não seja tão inflexível quanto essa daí mas isso a gente vai deixar pra próxima sequência de vídeos vamos 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 Obrigado.